Olá galera, tudo bem com vocês? Você que é inscrito no canal, muito obrigado. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele like e fortaleça nosso canal. Muito obrigado. Um pequeno açude aqui. Como é bom ver a natureza assim, né, verdinha, clima maravilhoso, presagem maravilhosa, né? Um pequeno açude aqui. Vamos ver aqui se nós achamos algum imbu aqui, galera. Mas já está no final da safra dos imbu, né? Praticamente já está acabando, né? Mas esse ano deu bastante imbu, né? Lá em cima, lá, ó. Não está aqui, né? Galera, nós estou indo ali na casa da minha tia ali. Como hoje é a Semana Santa, né? A gente tem uma cultura, uma tradição. Toda Semana Santa a gente vai almoçar na casa da família, vice-versa. Um dia a gente almoça na casa de um, depois a gente almoça na casa do outro, vice-versa, entendeu, galera? A gente tem essa tradição, essa cultura desde antes. Conseguiu? Maduro, mas deve ser ruim esses imbuos. Vamos lá, galera. Maduro, mas deve ser ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.